O que é o D.R. vai mandar, hein? Esse jeitinho O B.T. morrendo aqui, ó 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 Hoje eu tô pesadão, carigado para os pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bombe, as mina vão com granada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Com beleza, tá querendo pintar um Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Milho dá espaço pra ela Porque eu vou ter que ser bravo Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Hoje eu tô pesadão, carregado para os pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Perioza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque eu vou te ser bravo Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 t